E aí pessoal, tudo bom? Eu queria hoje fazer um unboxing de um item que chegou aqui pra mim hoje, que eu tava esperando um bocado, e não foi tão fácil de conseguir, e eu acho que vai ser legal aqui pra gente. Muito pequeno. É o Nintendo NES Mini. Tá aqui ele, a versão alemã. Esse Nintendo NES Mini foi lançado em novembro, pra quem não conhece. Ele é uma versão pequenininha do Nintendinho, e ele já vem com 30 jogos incluso. É o original da Nintendo. Os jogos rodam através de emulação, mas eles fizeram uma emulação muito, muito fiel. Então eles trabalharam em cada jogo individualmente, e fizeram a emulação bem fiel pra dentro do Nintendinho. Essa versão do Nintendinho é pequena, o Nintendo, como o nome fala, é o Nintendo Mini, é o Nintendo Classic Mini. Estamos esperando aí que lance um Super Nintendo nº4, quem sabe, não sei. Entre os 30 jogos está o Super Mario Bros., o Zelda, o Kirby Adventure, Super Mario 3, Final Fantasy I, o Castlevania I, o Mega Man 2, Punch-Out. Tem vários jogos legais, Donkey Kong original, tem vários jogos interessantes. Esse console, que é um console, a diferença também dele é que a saída dele é HDMI nativo. Então ele transforma todos esses jogos em HDMI, o que é fantástico. Tem uma curiosidade aqui pra esse console. Quando ele foi lançado, foi lançado em novembro, mas a Nintendo tem uma política de lançamento que é um tanto quanto controversa. Eles lançam pequenos lotes do produto por vez. Então foi lançado em novembro, esgotou na pré-venda, foi lançado outro lote, outro lote, outro lote. E foi ficando difícil de comprar, então quase impossível de comprar nas lojas. Ele foi vendido pra um valor de 59 dólares, não, 69 dólares o console e 10 dólares o controlezinho. Eu comprei pro... o valor aqui na Europa seria 69 euros. E aí ficou difícil, difícil, difícil. E aí o pessoal começou a vender esse console por cento e poucos euros, 200 euros. Eu me inscrevi numa loja, na Media Market, e... Escrevi meu e-mail pra assim que chegasse o console, eles me mandassem um e-mail e eu comprasse. Chegou semana passada. Na sexta-feira eu fui correndo, comprei o console e chegou hoje. Então tá aqui, eu vou fazer o unboxing dele, pra gente ver como é que ele é. A caixa é bem pequena, muito pequena mesmo. A gente abre por aqui. Vamos ver o que tem dentro do... O Nintendinho. Depois eu faço um vídeo com os primeiros... As primeiras impressões do Nintendinho. Então tá, é um console, é uma caixa de console normal. Ele vem com o manual. Então ele vem aqui com... O My Nintendo. Eu não vou mostrar o... Eu não vou mostrar o código, mas tá aqui o My Nintendo. Ganhar 300 Platino Points. Interessante. Faz tempo que eu não uso o My Nintendo. O manual de sistema. O manual do Nintendinho. Na versão... Acho que não veio aqui. Que pena. Na versão americana ele vem com um poster muito legal. Um poster bem retrô. Do Nintendinho. Acho que até agora não veio aqui, não sei. Mas eu acho que não tá vindo aqui nessa versão. Uma pena, eu tava contando com um poster. Tá aqui o console. Como eu falei, o console é bem pequeno. Bem pequeno mesmo. Por isso que é o SNES Mini. Ele é menor do que a minha mão. Tá aqui ele. Ele imita o Nintendinho de forma bem perfeita. Isso aqui não abre, infelizmente. Mas bem leve. Bem leve mesmo. Ele tem dois botões aqui. Um botão de Power e um botão de Reset. Que é onde você escolhe os jogos. Aqui atrás ele vai ter uma saída HDMI. E uma saída de energia. Acho que é um mini micro USB. Aqui na frente ele tem entrada pra dois controles. Você pode comprar um controle extra. Que custa 10 dólares. 10 euros. Eu acho que eu vou comprar um, não sei. Acho que você... A saída é a saída do Wii e do Wii U. Eu acho que você pode usar um controle do Wii U. Eu tenho o controle do GameCube, do Wii U, do Smash Bros. Eu vou testar. Pra ver como é que funciona. Mas tá aqui. Ele é muito bonitinho. Muito bonitinho mesmo. Bem pequeno. Bem legal. Bem interessante. Gostei. Valeu a pena. E aqui na caixa ainda vem... O controle. O controle é um controle de... Plástico. Mas imitando o controle do Nintendo. Do Nintendinho. Ah, que legal. O controle clássico no Nintendinho. Quadradinho. Os botões A e B. O direcional. É relativamente legal. Os botões Select Start. Borracha. Borrachado. Aqui a parte de trás do controle. Uma das reclamações que o pessoal fala muito é o cabo do controle que é curto. Então eles estão vendendo também o extensor pro cabo. Vou até dar uma olhada nisso depois. Mas por enquanto tá aqui. Eu vou ver se eu compro outro controle. Mas eu vou testar primeiro o controle do Wii U. Mas tá bacana o controle. Bem legalzinho. Dentro da caixa ainda veio... Ah, que pena. Não veio o manual. Isso daqui é o cabo carregador. É um micro USB. Um cabo micro USB. Que é o carregador. Interessante isso. Não veio... Hum, o adaptador de energia não veio. Que legal. Eu tenho que usar o adaptador de energia próprio. Tá aqui o cabinho. Cabo micro USB normal. E o cabo HDMI. Tá aqui o cabo HDMI. Então saiu do HDMI do console. Então tá aqui tudo. Que veio no... No console. Eu vou... Eu vou ligar agora. E fazer o primeiro teste. Não gostei bastante do produto. É muito bem acabado. Muito bem acabado mesmo. Bem legal mesmo. Muito, muito bacana mesmo. Eu vou ligar pra gente fazer o teste. Eu não sei a saída dele de energia. Se eu posso entrar... Entrada de 5 volts. Pode ser que eu possa usar a entrada... O carregador do Raspberry Pi. E aí eu vou testar. E eu poderia usar o mesmo carregador aqui. Senão eu tenho que achar... Um adaptador de energia. Interessante. Que não veio um adaptador de energia. Que coisa. Hum... Bom... Tá aqui. Vou ligar agora pra gente ver como é que ele... Como é que ele tá funcionando. Beleza? É isso aí, pessoal. Bom, pessoal. Como eu falei... Tá aqui. Tá rodando já o Nesmini. Aqui tá o cabo. O controle. Como eu falei, o cabo é bem curto. Então ele só vem até aqui. É realmente muito curto mesmo. Acho que é... Se brincar, é menos de um metro de cabo. Então eu vou ver se eu compro... Tem um extensor. Bom, tá aqui. Ele tem primeiro a escalação da língua. Você pode ter várias línguas. Inclusive português e europeu. Já que o console é europeu. Eu vou selecionar inglês. Tá aqui rodando. Aqui tá... Deixa eu aumentar o som. Ah, tem uma musiquinha. Legal. Eu vou estranhar porque eu tava sem som. Então aqui é a tela dos corpos dos jogos. É uma tela bem retrô. Display, opções, linguagem, legal notice. Eu tenho que dar uma olhada depois no que é cada um desses. Eu vou fazer um vídeo depois com as primeiras impressões do... Nintendo NES Classic. Tá aqui os jogos. São 30 jogos. 30 jogos consagrados do Nintendinho. Ele tá dizendo ali que são dois... Quando é... Dois players ou um player jogando. Então Castlevania é um player. Simon's Quest. Donkey Kong. Donkey Kong Jr. Double Dragon. Dois players. Dr. Mario. Dois players. Excitebike. Um player. Final Fantasy. Galaga. Shoot and Gollings. Gladius. Gladius? Gladius. Ice Climber. Kid Icarus. Kid Icarus. Eu não tô entendendo assim. Jogo muito bom. Kid's Adventure. Mario Bros. Arcade. Arcade. Mega Man 2. Com a tela ali. Com a entrada bem esquisita. Metroid. Original. Mijagaden. Pac-Man. Punch-Out. StarTropics. Super Sea. Não sei se é contra. Super Mario Bros. Super Mario Bros 2. Super Mario Bros. 3. Tecmo Ball. The Legend of Zelda. E The Legend of Zelda 2 Adventure of League. Eu vou selecionar um jogo qualquer aqui só pra gente dar uma olhada. Eu vou botar um... Deixa eu ver o que eu vi que achei legal aqui. Excitebike. Dá pra ver que a qualidade do... A qualidade do... O Torgademy tá muito legal. Tá bem... Tem... Distinto mesmo. Tá bem interessante. Seleção... Selection A. Track. A. Eu acho que eu já vi isso no Super Nintendo, sabe? Como é que eu jogo isso aqui? Ah. Não sei se olha. Aqui eu empino. Aqui eu mudo de... Vai. Errei. Overhit. Oh. Eu esquentei demais. Ah. Esses jogos antigos são bem legais, cara. Você não pode... Não pode sobreaquecer a moto. Eita, caí. Ah, legal. Esses jogos antigos são muito interessantes. Tem uma solução de gameplay bem legal. Esse aqui você não pode sobreaquecer a moto. Então tem um overheat ali. Ai. Vai aquecer, vai aquecer. E aí eu tenho um modo de pilotagem aqui que não aquece a moto. 44 segundos de volta. Interessante. Bom. E aí se eu quiser trocar de jogo, eu aperto aqui o botão reset. E aí ele deve ir pra tela de jogo. Tem uma forma de... É... Pegar o jogo salvo. Então ele tem um save state dos jogos. O que é um negócio bem interessante. Chama-se suspending point. Eu tenho que ver como é que funciona. Se eu posso ter um suspend point por jogo ou não. Seria interessante, mas eu tenho que ver. E eu vou dar uma olhada nas opções aqui. E depois eu faço um vídeo mostrando um pouquinho as primeiras impressões do Nintendo NES Classic. Beleza? Então é isso aí pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.